Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, hoje para apresentar o Suno Analítica, a plataforma de investimentos que a Suno montou para vocês analisarem os indicadores das principais ações da Bolsa de Valores. Antes disso, deixa eu me apresentar, meu nome é João Arthur Almeida, eu sou um profissional aprovado no CGA, o Certificado de Gestores de Recursos da Ambima e aproveita e me segue lá no Instagram que eu estou sempre postando conteúdo sobre investimentos. Então pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês o site do Suno Analítica e nada melhor para apresentar o site do que mostrar um exemplo e eu vou usar um ticker que foi muito pedido para vocês, que é o Banrisul, o Banco Estadual do Rio Grande do Sul. Se você tem outro ticker que você deseja que eu mostre aqui no Suno Analítica, pede aqui embaixo nos comentários que o seu pedido vai ser atendido. Então pessoal, já estamos aqui na plataforma do Suno Analítica, antes de a gente entrar nos indicadores do Banrisul, eu vou apresentar a plataforma para vocês. Aqui nesse painel à esquerda a gente tem as cotações, então eu posso colocar aqui diferentes janelas de tempo. À direita a gente tem os indicadores fundamentalistas, que eu vou entrar em maiores detalhes com vocês mais adiante. Aqui tem um ponto que eu acho muito legal no site, que é pontos positivos da empresa e pontos negativos. Então, por exemplo, a gente já destaca que o setor no qual o Banrisul está inserido, o setor bancário, é um setor historicamente sólido. A parte bancária existe há muito tempo e provavelmente sempre vai existir, porque o ato de conceder crédito é inerente ao sistema capitalista. Com pontos negativos, a gente destaca o fato do governo ser o controlador. O governo estadual do Rio Grande do Sul é quem controla o banco. Lembrando que, infelizmente, isso fica como um ponto negativo, porque historicamente no Brasil, às vezes, alguns governos têm práticas e empresas que não são do melhor interesse do acionista minoritário, mas isso varia caso a caso, tá certo? Aqui a gente tem o histórico de indicadores, então é muito legal, você pode selecionar o indicador, ver o histórico dele e, por fim, a gente tem todo o demonstrativo, o balanço patrimonial, notícias e empresas relacionadas, o que é bem legal. Então, por exemplo, você está olhando aqui os indicadores do Banrisul, quer comparar com os indicadores do Banco do Brasil, afinal você vai comparar bancos com bancos, faz sentido, porque quem escolhe investir em Banco Banrisul, quais as outras alternativas que ele tem? É Banco do Brasil, é Banco Itaú, é Bradesco, enfim, os outros bancos listados, então você pode vir aqui e comparar. Então, esse é um overview do site, agora vamos ao que interessa, que é falar um pouquinho aqui dos indicadores do Banrisul. Eu vou trazer três indicadores para vocês que são utilizados quando a gente fala de bancos, lembrando que aqui, por exemplo, se você está na dúvida do que é o indicador, você pode passar o mouse sobre o indicador, que ele tem uma explicação, inclusive, se você clicar aqui em Leia Mais, você vai para um artigo da gente explicando mais detalhadamente o indicador. Eu vou começar, tá bom, com ROE, né, que o que é o ROE? O ROE nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido, ele é quanto de lucro a empresa consegue em relação ao seu patrimônio líquido. Se você não sabe o que é patrimônio líquido, é muito fácil, é simplesmente os ativos da empresa menos o seu passivo. Então, né, fica claro que quanto maior o ROE, melhor para a empresa, porque significa que ela é mais rentável, ou seja, ela consegue oferir mais lucro em relação ao seu patrimônio líquido. Aqui, né, no Banrisul, a gente tem um ROE de 12,1%, lembrando que isso está aqui um pouco até, né, abaixo do potencial do banco, porque ele está com lucro, né, um pouco reduzido em função da crise do coronavírus, ele teve que aumentar a provisão para os empréstimos, isso acabou reduzindo o lucro e afeta o ROE, mas ainda é um ROE bom, tá certo? Eu considero, né, como regra de bolso, tem que se analisar caso a caso, mas uma regra de bolso, um ROE acima de 10% é bom, a gente vê aqui o Banrisul, mesmo em uma situação de crise econômica, está com um ROE de 12%, né, é abaixo do que os grandes bancos têm, né, Itaú, Bradesco, em situações normais conseguem ROE na casa de 18%, 20%, 22%, mas ainda é um ROE muito bom, né, o Banrisul, em uma situação normal, ele tende a rodar aí com ROE de 15%. Então, esse é um indicador financeiro, tá certo? Por que indicador financeiro? Ele usa apenas as métricas financeiras da companhia. A gente vai agora para o indicador de preço. Qual é a diferença do indicador de preço para o indicador financeiro? O indicador de preço, né, ele usa um componente que está relacionado ao preço da ação, tá certo? O indicador financeiro, ele não está relacionado ao preço da ação. A gente usou o lucro líquido e o patrimônio líquido. Já o indicador de preço, ele sempre tem ali, né, o preço da ação, o valor de mercado da empresa, o valor da firma, enfim, tem ali algum componente que depende do preço da ação no mercado. E a gente vai começar por um indicador muito comum para bancos, que é o preço-valor patrimonial. O preço-valor patrimonial, ele relaciona o preço da ação no mercado em relação ao seu valor patrimonial por ação, tá certo? Lembrando, né, o patrimônio líquido, são os ativos da empresa menos o seu passivo, o valor patrimonial por ação nada mais é do que esse patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Vamos a um exemplo, tá bom, para vocês entenderem. Um exemplo hipotético. Digamos que uma ação qualquer, né, da ação ABCD3, tá certo? Vamos falar que ela tem um preço de R$10,00 por ação e que o valor patrimonial por ação é de R$5,00. Então, qual seria a relação preço-valor patrimonial nesse caso? Muito simples, R$10,00 dividido por R$5,00, a gente tem uma relação preço-valor patrimonial de duas vezes. Ou seja, a ação no mercado negocia duas vezes mais em relação ao valor do seu patrimônio líquido, tá bom? Aqui, né, qual é o interessante? Quanto menor for esse indicador, mais barato você está pagando em relação ao patrimônio líquido da empresa. Então, mais barata está aquela ação. Lógico, isso é uma análise simplista, tá certo? Isso vai depender de inúmeros fatores. Como, por exemplo, o ROI, que a gente falou anteriormente. Quanto maior o ROI, ou seja, quanto mais rentável a empresa for em relação àquele patrimônio líquido, maior tende a ser o preço-valor patrimonial por ação. Por quê? Porque a empresa consegue mais lucro em relação ao patrimônio líquido e assim o mercado aceita pagar mais em relação ao valor patrimonial da empresa. E outro fator que afeta muito isso é o crescimento da empresa. Companhias de alto crescimento tendem a ter um preço-valor patrimonial muito maior. Quer ver? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Uma empresa de crescimento muito acelerado, como é Magazine Luiza, ela tem um preço-valor patrimonial muito alto, tá certo? De 18 vezes. Por quê? Porque o mercado já acredita que esse patrimônio líquido dela vai crescer e assim ele topa pagar mais no presente pelo patrimônio líquido atual. Mas vamos voltar aqui para o Banrisul. Ele tem um preço-valor patrimonial de 0,83 vezes. O que significa? Que o valor da ação está mais barato do que o patrimônio líquido por ação. Então, realmente é um indicativo que a ação está descontada. Isso por alguns motivos, tá certo, pessoal? Primeiro, o setor de bancos como um todo está bem descontado por conta do aumento da provisão, como eu falei, resultando em uma queda dos lucros das empresas. Outro fato é a suspensão do dividendo. A gente viu aí os reguladores impondo sobre os bancos essa suspensão de dividendos para manter a segurança do sistema financeiro nacional e manter o sistema sólido nesse momento de crise, né? E outra questão é que a gente está vendo aí um aumento de competição no setor, tá certo? Então, bancos mais tradicionais, né? Não só o Banrisul, mas o Banco Itaú, o Banco Bradesco, até o Banco do Brasil, negociam com certo desconto. A gente vê aqui o Banrisul abaixa o seu valor patrimonial quando essa relação, né? A relação média da Bolsa é de duas vezes. Ou seja, o Banrisul tá aí bastante descontado em relação à Bolsa como um todo. Vamos agora pro nosso segundo indicador de preço, né? O PL. Se você entendeu bem o que é o preço-valor patrimonial, você vai entender bem o que é o PL, né? Ele tem o mesmo numerador, ou seja, também é o preço por ação, né? Que tá no numerador. Agora, no denominador, a gente tem outro fator, que é o lucro. Ou seja, o lucro que aquela empresa tem por ação. Novamente, né? Vamos aqui a um exemplo bem didático. Se uma ação custa 20 reais no mercado e ela tem um lucro por ação de 2 reais, ela vai ter uma relação preço-lucro de 10 vezes. Por quê? 20 sobre 2 é 10 vezes. Novamente, aqui, quanto menor, melhor, porque significa que você tá pagando menos pelo lucro daquela empresa, tá certo? Banrisul, a gente tem um PL de 6,87 vezes. Isso também, colocando em contexto, é bem barato, tá bom, pessoal? Projetando aqui, né? 12 meses pra frente, o FactSet, que é um software que a gente tem aqui na suno de análise, ele mostra um PL médio do Ibovespa de 20 vezes. Então, o Banrisul tá aí com um PL bem abaixo da média. Novamente, por aqueles fatores que eu citei anteriormente, que o setor bancário, né? Tem sido realmente deixado pra trás pelos investidores. Então, é isso, pessoal. O vídeo é só um overview, tá bom? Quero apresentar pra vocês a plataforma de sunalítica, um overview sobre alguns indicadores. Acho que deu pra entender também um pouco o que são os indicadores, né? E motivos por que bancos podem estar bastante contados. Lembrando que se você quiser, né? Que a gente apresente aqui algum ticker específico, deixa nos comentários. O pedido de vocês aqui na suno é uma ordem, então, sem dúvida, a gente coloca esse ticker na fila pra fazer também um vídeo. Usem a plataforma de sunalítica, que realmente tá muito legal. Foi um trabalho muito bom da equipe de desenvolver. Inclusive, parabéns ao time de desenvolvedores da suno. A plataforma ficou bem legal, sem dúvida, vai ajudar muito o mercado. Então, é isso, pessoal. Lembra de me seguir no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Um abraço a todos, espero que todos sejam bem.